Fala galera, aqui é o Ginfile, mano, bem que eu estou trazendo mais um vídeo no canal pra vocês, tá comigo aqui Calma aí cara, diretamente na série Ark Prometheus que tá uma merda já, o YouTube já, não sei se você notificou o segundo vídeo da série que nem 1500 mil pegou Mas é isso né cara, é a vida de um YouTuber, né, fazer o que? Eu tava pensando, será que a galera tá gostando mais de, de, mais de Vanilla, tipo Vanilla, do que... Cara, a galera não tem culpa do que tá acontecendo, cara Não, a galera não tem, mas aqui, sei lá Não sei galera, é a fase, sinceramente eu tô gravando por gravar, galera, pra falar a verdade pra vocês O nosso foco é totalmente nas lives, ok? Lembrando, a gente faz live todos os dias, uma hora e às seis horas da tarde, ok? E o Dex logo em sequência Então, seguinte rapazes, vamos continuar aqui porque a gente tem que cumprir ao menos com o dever de casa, né, fazer o que? A obrigação, basicamente, pra gente não perder o canal, que já está perdido Então, vamos lá, vamos continuar galera, já faça a sua parte aí também Já faça o seu dever de casa, já clica no like, já compartilha e chama... Para com isso, cara E chama seus amigos pra assistir, galera Ok? Entenderam? Tá aí Olha que eu te derrubo, cara, você está parado, hein E aí, cara, como é que vai ser? E aí, cara? Ah, cara, quebrou o mexilinho, hein, cara? Pois é, cara Mano, eu não tenho... Que isso? Que isso? Que cara, doente? Eu estava preparado Galera, é o seguinte, vamos embora domar alguma coisa aí Já domamos o para-saro para farmar frutinhas E fazer algumas cozinhas... Levanta, cara Para a nossa base Levanta, cara Vamos lá Eu não sei o que tem aqui nessa área, mano É bom a gente tomar cuidado Se diz que o para-saro está farmando bem, né? Vamos ver Tá, está pegando bastante na coberna Tá bom, melhor que a gente Tem que resolver o bagulho dos pontos lá, mano Ô, cara Tu é um merda, hein Relaxa, relaxa Não é urgente assim, não Por enquanto ainda A gente não está precisando desse peso, não O mod de stack, ele dá uma salvada Quanto a isso Se não tivesse o mod de stack, aí a gente precisava ficar preocupado Tá, narco barrel Já tem 685 aqui, cara Tem quase mil Já é de 100, né? Então vamos farmar 800 narco barrel aqui Que ele dá para fazer as duas lanças A minha e a sua E a gente já consegue farmar E a carne podre? Então, eu deixei Deixa eu ver aqui Eu deixei o monte estragando Ah, bem, não Tem bastante Carne podre é suave Tem bastante quanto? Ah, para ser mais exato, cara 287 carnes podres Pronto, vou fazer duas spikes, cara É o que eu queria ouvir, cara Estou chegando aí, cara Com as narco barrel Para a gente fazer 200 narcóticas É mais de 8 Não, né, não Vamos falar de tech picks, galera Porque o YouTube não gosta da gente Pois é Minha vida é triste, galera Eu me sinto rejeitado Eu vou comprar duas armas E vou no stand do YouTube Que isso, cara Não faz não Tá, tá virando moto Essa porra aí, mano É embaçada, Deus, cara Até Eu vou te falar uma coisa Até quem não é de morrer Tá morrendo É mesmo? É Que loucura, cara Mandou fazer? Beleza Ah, precisa fazer a mesa também, né O que que precisa pra mesa? Rapaz Eu espero Aí, dividi a carne Ah, já tenho 200 coisas aqui também Ah, promi 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 Não tá como Como pai? Promi Pandora Box Sem metal em gotas 50 Ah, Promi Paz Spear É, cara Cadê o nosso metal? Não acredito que eu vou ter que formar mais metal, cara São 100 metal em gotas, galera Pera aí Caca, 100 e 50 cimento Cimento tem, né? 500 raid Puta merda É 500 raid, fi Raid eu tenho bastante Olha aí quanto tem aí Eu tenho 162 aqui Eu juntei tudo aqui Deu 248 Vai precisar de raid ainda Vai matando uns bichos aí, cara Só tacar bola e dá-lhe porrada Cimento tem Tá Tá, eu queria achar metal perto aqui, cara Pra não ter que ir lá naquele fim de mundo, cara Só isso que eu queria Então faz o seguinte Vai pegar raid que eu vou pegar metal, cara Por favor Tem metal aqui em cima, tá? Não queria te desanimar, não Mas tem metal aqui em cima, sim Que eu já vi Eu lembro de pegar Aonde, cara? Nessas áreas de cima aqui Essas montanhas em volta Se tiver vai ser naquela ali, ó Essa daí que você tá indo na frente aí, ó Ah, eu não sei, cara Então Se tiver vai ser nessa Nas outras não tem, não Eu lembro de formar metal aqui Sem ter que ir lá tão longe assim Se tiver, é lá Tô falando que não tem nos outros, cara Não, cara Mas eu lembro de formar, cara Cara Vai por mim, não tem Lugar merda que esses giz Trouxe a gente, cara É o melhor lugar aqui, né? É, o melhor local Que tá faltando metal na minha base É, cara Mas quando a gente tiver os bichos A gente vai formar metal, cara Onde os bichos, cara? Os bichos de voar Os bichos de coisar Eita, porra Os bichos de bagulho aí, entendeu? O Castor aqui Ele é meio mortal, cara Fiquei até tonto De tanta picaretada nele, cara Será que ele mexeu com o Castor também? Ó, já foi, filho Já mandei ele pro céu Era o que tinha pra hoje, cara Melhor o Castor do que aquela baleia voadora lá de fora, né? Tô escutando alguma coisa muito estranha aqui Quem foi que fez esse barulho? Mueque, cita É, velha esse agora O cálice para sempre Escutei o barulho de um De um bicho grande, cara Vem! Ou um bicho que tá com dor de barriga, pelo menos Cara, eu vi bicho do Promi Eu vi a baleia voadora O Iver, naquele primeiro dia E não lembro mais de bicho Eu adoro não, velho Ó, bicho do Prometheus, não Tem uma tartaruga level 10 aqui Eu vou matá-la Eu vou lhe matar! Ah! Ih! Toma! Tame! Tame! Tama! Tama! Tama lançada! Tame, 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 Tame Lançada! Antua! Cara, meu Deus do céu Por que eu fui matar a tartaruga? Que loucura é essa? Quem que mata a tartaruga? O na tartaruga É, tipo, só o bicho, mas Morre! Ai, mano, eu tô de infinites estéticos, galera Agora que eu fui ver Abuser! Agora que eu fui ver, mano Era porque eu fui tirar a Thumb, galera Daí eu estava morrendo E tava com aquela tela roxa Daí eu... Tela vermelha Ficou um saco aquele bagulho Daí eu curei minha vida pra tirar a Thumb, só Tô com 300 raids Acho que é o suficiente, né? Sim Ok Tô pegando metal aqui bastante Então, a gente só precisa de magiazinha aí De um quilo, mano E tal pro resto da vida Pronto, cara Agora eu já tenho um raid suficiente Agora é definitivo, definitivo Você já tem um metal aí pra nós, cara? Tenho, só tô terminando de pegar uma pedrinha aqui Então, ali aguarda a dona base, cara 500 metais aqui, já Boa, cara É bem infinito Vou parar, senão... Ué, tá até estranho Encontrei um bicho aqui Um raptor, um... Ah, cara Só agradece Fortalece Encontrei um porquinho agora É um porquinho É um porquinho É um porquinho, cara Um porquinho sofrendo a um abatimento Uma fiomia Galera, a gente tá fazendo série de oficial Vanilla pra galera que gosta aí Por favor Sabe o que eu tava pensando, cara? Por que a galera não vai pra nossa live? Por quê, cara? Realmente é porque a galera que assiste pelo celular A galera que tem 3G e 4G Daí se a galera assistir uma live Vai o 4G inteiro, mano E a outra parte É a galera que é criança Que não sabe sair do aplicativo, cara Do YouTube É isso O resto que a gente conseguiu Por exemplo, eu já tô com 5 mil seguidores lá, cara Basicamente são 5 mil pessoas Que conseguiram sair de lá Porém não recebem as notificações, cara É, ainda tem uma notificação É que fosse igual Da Twitch Mano, meu amigo Eu ia ser rico Eu ia ser rei Eu recebo as notificações da Twitch De tudo De tudo, velho Fechado, mano Fechado Aplicativo fechado Faz 10 anos que eu não logo E recebo, cara Não preciso nem dar like Na live do cara pra receber Simplesmente recebo Eu também É basicamente assim Se você não quer receber a notificação Você vai ter que ir lá E falar que não quer É É isso Chegando, cara Já estou vendo nossa casinha Cara, já era pra você estar aqui Não era pra você estar chegando, não É isso É, cara Fala que você tem madeira aí Não Tem aqui, cara Relaxa Rapaz, eu tô faminto Ô, cara Que palhaçada é essa, cara 700 e lá vai pedrada de metal Opa Tem madeira aqui também Caguei na sua cara Que isso, cara Eca Vem cá, cara Deixa eu cagar em você Não Ah, que isso, cara Se você cagar duas vezes Aí tu é um mutante, né Quantas vezes você caga por dia, Vick? Ah, três, né Mas aí No mesmo intervalo Não dá, né, mano No mesmo intervalo É demais, né, cara Não precisa jogar na S20, não Pode deixar ali Que eu vou pegar E vou fazer Pensar num cara Que tem um estilo bom Sabe que Vou te falar Quando que vai começar A pegar viu essa série Assim que a gente pensar A domar os bichos do monte Infelizmente essa é a realidade atual Doma, opa Doma, opa Doma, opa É a vida do nosso canal, cara Eu juro que eu vou criar um canal novo, galera Eu vou criar um canal novo de arco Focado só em dinossauros Igual os malucos fazem, cara Quero nem saber A galera que gostar, assiste Se inscreve A galera que não gosta Não se inscreve Infelizmente esse canal aqui já era, galera Eu fui anunciar a Cube Depois fui anunciar a Stream Mataram o meu canal, velho Meu canal era um canal bom, galera Mas infelizmente O YouTube já matou E não dá mais, cara Pra continuar, galera Infelizmente Esse canal aqui Ele não Dá Mais Qual vai ser o nome Do nosso canal novo de dinossauros, galera Falar pra gente De vida de dinossauro Vai ser assim Vida de dinossauro Vou jogar The Eyes, cara Vou sofrer Vou passar 5 horas gravando um vídeo Mas eu vou pegar 80 mil views por dia, cara Num vídeo, cara Esse é meu sonho Pra 2019 É isso Eu vou estourar meu canal nesse ano Cara, fica vendo Ao menos É o que parece, né Porque todo mundo tem esse canal Assim, os caras que eu acompanho Estão bem Então eu espero que eu consiga ficar bem também Exato Eita, mano Nossa, velho A gente falou que era uma base provisória Olha só como é que tá ficando a base já, velho Puta merda Olha aí Olha, vai mais uma agora, velho Aí, vamos só fazer isso aí, ó Jesus Tá aí a mesa E a spirit também tá aí Tem que fazer a spirit de metal agora Faz uma pra mim E eu já vou pegar um narcotic aqui Ué Faltou um narco barrier aqui, cara Que loucura Beleza, cara Só falta o que falta Só falta o que falta Só falta o que falta Porque já tem o que tem Tem duas spikes Aê, maluco Duas spikes de torpor Ela é boa, cara Rapaz, encheu tudo Que loucura, rapaz Calma aí, cara Tô te ajudando Pera aí Ô, ei Não, não Galera, é o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Fizemos aí a mesa E a pike de torpor Finalmente A gente vai derrubar Vários dinossauros agora Dinossauros Na verdade é um piteirinho, né Pra começar a escanear os dinossauros E aí a gente começa a evoluir Progressivamente Com o tempo, galera Então é isso, galera Passa o cuidado do deck Se você continuar lá Deixa o seu like Faça o seu dever de casa Clica no like aí Se inscreve E compartilha, cara Então é isso, galera Valeu, falou e pô Falou